Bom dia gente, estamos mais uma vez aqui na Feira do Rolo de Garanhuns, aqui próximo a Ceaga, Garanhuns Pernambuco Diretamente de Garanhuns para todo o Brasil, aqui no nosso canal, gente Olha quem eu estou encontrando hoje Oi Cicinho, pessoal, vamos curtir o nosso amigo Cicinho aí do SAMU E vocês vão estar ajudando o nosso amigo e ajudando a gente também E ele está apresentando aqui a Feira de Garanhuns, né? E para não perder a viagem, comprei uma tordeira aqui para a minha sogra Ela fala que eu não compro nada para ela, olha aí minha sogra Vai levar um presente para a tua sogra Levar uma tordeira Muito bem Espero que esteja funcionando Foi na Feira de Troca Comprei aqui Muito bem, Paulo, valeu, obrigado Um abraço, Cicinho Para você também, fica com Deus Olha aí, Paulo, Paulo de Aninha Encontrei aqui na Feira do Troca em Garanhuns E vamos dar sequência ao nosso vídeo aqui, olha Feira do Troca aqui na cidade de Garanhuns Através do nosso canal, gente A Feira está mais vazia aqui, nesse setor Diretamente de Garanhuns para todo o Brasil Samu é nóis Valeu, irmão Olha aqui Chave de toda qualidade aqui, olha Ao lado da CEA, Garanhuns Procura O irmão, como é o nome? Tiago Tiago Tiago, né? Olha aí Valeu, Tiago, fica com Deus Ferramenta Foi o que você precisa O rapaz tem aqui, chamado Tiago Aqui, ao lado Ao lado da CEA Garanhuns, Pernambuco Vamos dar sequência ao nosso vídeo Vamos seguir aqui Aqui tem bastante gente já E ali na frente é a Feira do Passarinho, né? Olha, bastante Bastante produto aqui, gente O que você precisar por aqui, encontra Nosso amigo Paulo Veio lá do Canhotinho pra cá Comprou uma torneira Olha Capacete, pneu de bicicleta 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 Tem tudo Forma pra fazer Até aqueles blocos de cimento Olha Cinta Cinta pra caminhoneira Bastante cinta aqui Macaco, chave de roda Olha Vamos embora Caraca, tem o som Tem o som E não importa Para não dar direitos autorais Vamos pausadinho aqui Carregador de certo ACD Som de carro Som de casa Olha o paredão aqui Paredão aqui Olha que show de bola Paredãozinho da hora Vem vendo aí, gente Ele está tocando Vamos na pausa Opa Tem bastante gente Faca de serviço Garfo E aqui As gaiolas As gaiolas Bicicleta Aqui é passarinho Bicicleta Caiola Vai as gaiolas Vamos dar sequência Até ali O pessoal das plantas Não vieram hoje Não O pessoal das plantas Não vieram hoje É nóis Veja gente, estamos em sequência aqui Encontramos nosso amigo Duda E Andas Da água Líder Água mineral Lá de canjuquia Ótimo Gosta Rafa Gosta Rafa Novinha Novinha aí É nóis E aí Meu patrão Vamos aí Vendendo Vamos assim Olha lá Hoje está boa Hoje está mal metada Como é o nome do amigo? Renato Renato aí Procura Renato Um seguidor aí Valeu Valeu Renato Fica com Deus Vamos seguidor aqui Aí galera Galera da feira Vou trocar aqui Ótimo Diretamente Fica com Deus Valeu Valeu Fica com Deus É nóis Tamo junto Ótimo Chave Chave toda Qualidade ali Martelo Marreta Chave de fenda Chave Isso aqui Ótimo 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 Mas bonzinho É bomba Graças Ótimo 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 Faz negócio aqui De todo jeito É Caixa de som celular Só não compro Liso Opa! Os autorais vão dar pausa aí É só de toda qualidade Vem gente, estamos aqui mais uma vez Na Feira do Velo de Garenjo Para as passeadas Diretamente de Garenjo para todo o Brasil Então, ó Bastante mercadoria aí, ó Feira do Velo de Garenjo Troca Velo Feira de Passarinho Aqui ao lado da Ceasa Ali na frente da Ceasa E estamos aqui Feira do Troca Feira do Troca de Garenjo, Pernambuco Ali tem nosso amigo Tiago Tiago vende ferramentas Vende toda ferramenta ali Nosso amigo Tiago Nessa loja grande daqui Já entrevistamos outro E agora vamos Vamos até ali o final da feira Para finalizar o vídeo E fazer outro ali dentro da Ceasa Valeu, irmão Valeu, irmão Vai Roda de moto, se você precisar Aqui tem, ó De toda qualidade De carro Tem o pneu já prontinho aqui, ó Aro 14 a 13 Toda qualidade Tem o pneu ali, só o pneu, ó Olha aqui só o pneu Bem, gente Vou finalizar esse vídeo aqui Quem gostou deixa o like Compartilha Se inscreve lá no canal Deixa aquele joinha Isso tudo é importante Para nosso canal, gente Valeu Esse é mais um vídeo Aqui na Feira de Troca de Garenjo, Pernambuco